Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Tô Muito Aí. Esse é o projeto AIF 5000. E aqui no canal a gente discute o quê? Como você, jornalista, pode entrar no mercado de trabalho sem precisar de estágio, sem precisar ficar esperando por uma vaga no mercado de trabalho e ganhando aí minimamente duas vezes o piso do jornalista brasileiro. E o nosso convidado de hoje é o Lucas Nakaya. Ele é um especialista em marketing esportivo e branding e ele vai falar pra gente um pouquinho de como você pode fazer pra atrair, pra conseguir o seu primeiro cliente. Como é que tá esse mercado? Quando ele contrata uma assessoria de imprensa ou quais são os perfis ideais de assessor de imprensa e quando não dá pra contratar. Qual é aquele serviço que você não pode fazer senão você vai continuar fora do mercado de trabalho, tá bom? Eu vou trazer o Lucas aqui então. Olá, Lucas. Tudo bem? Que legal. Eu não tô te ouvindo. Tava te ouvindo e não tô mais. Agora? Tá me ouvindo agora? Agora foi. Agora vai. Maravilha. Eu sei que eu tenho pouco do seu tempo, então vou tentar ser o mais objetiva possível. Eu queria primeiro agradecer, né, você ter aceitado aqui o nosso convite no canal. E assim, só pra gente fazer uma introdução, o que eu tenho visto por aí são jornalistas, né, fora do mercado de trabalho, indo fazer qualquer outra coisa, Lucas. Uber, vendedor e nada de errado. E todo o trabalho ele é muito honrado. Mas tem uma outra possibilidade. Ele pode trabalhar com assessoria de imprensa. Ele não precisa de estágio, ele tem que ir pro campo de batalha, ele tem que botar a cara na rua, ele precisa fazer. Só que aí nesse caminho surgem muitas dúvidas, né? Como que eu faço? O que eu não faço? Qual é a característica que tem que ter um bom assessor de imprensa? Que aqui a gente chama de freedom. Então aí a sua participação eu tenho certeza que vai enriquecer bastante sobre esse campo aí da assessoria de imprensa freedom. Eu queria que primeiro você começasse me dizendo assim, como é que você vê o mercado? Você que é o especialista na área esportiva. Tem lugar pra trabalhar em assessoria de imprensa na área esportiva? Sim, na verdade tem. Apesar da... Bem, apesar do ano passado ter tido essa... Ainda estamos nesse momento de pandemia, mas ainda tem bastante oportunidade, principalmente na área digital. Então, pra esses jornalistas, pra esses recém-formandos que estão buscando seu espaço ainda no jornalismo, vou falar no meu caso, na área esportiva, tem muita oportunidade ainda, obviamente, como não ficar esperando cair do céu ou conseguir uma vaga de assessor de imprensa numa empresa. Isso realmente, o mercado está muito saturado, a demanda é muito... Mas tem muita demanda. Então, uma das possibilidades que eu vejo assim logo de cara é... Inicialmente, sempre estar envolvido no mercado esportivo, estar criando esse networking, participando de eventos, tendo contatos com as marcas, com as empresas, com os stakeholders do meio do esporte. E, obviamente, hoje em dia, e já faz um bom tempo, já o que acaba sendo mais rentável mesmo é o meio do futebol, não tem como. O Brasil é o país do futebol. Alguém quer começar como assessor de imprensa nesse meio, ele tem que... E quer... Pensa em monetizar o mais fácil, o caminho mais fácil acaba sendo, querendo ou não, acaba sendo um futebol, porque é o que gera mais retorno, é o que tem mais engajamento, é o que tem mais awareness aqui no nosso país. Então, por exemplo, já acaba sendo um pouco mais difícil, mas não impossível nas outras modalidades. Claro, até porque o futebol tem muito mais, como você disse, tem muito mais oportunidades. Qualquer clube do interior, ou a maioria dos clubes do interior, Lucas, tem clubes de futebol. Como é que você, sendo um gestor de marketing esportivo, como é que você diria, para esse assessor de imprensa, como é que é mais fácil de chegar, por exemplo, desse... Quem? Procura o clube, ou você acha que o caminho melhor seria procurar o atleta, ou o empresário do atleta? Qual você acha que seria o caminho mais curto hoje? Para quem quer trabalhar, por exemplo, com futebol, assessoria de imprensa Freedom. Bem, eu vou falar por experiência própria. Eu tive a oportunidade de atuar, não como assessor de imprensa, mas com atuar com um empresário no meio do futebol, empresário de jogadores, e o contato mais fácil acaba sendo através do próprio empresário mesmo. Porque se você entrar em contato diretamente com um jogador, por exemplo, eles muitas vezes nem sabem o que está acontecendo, eles jogam toda a responsabilidade, eles falam, não, resolve como empresário, como agente, ele que vai saber. Mas o próprio jogador não é a função dele, tanto que ele tem um empresário exatamente para isso, para ver esse lado mais periférico. Existe uma hierarquia, isso é muito legal. Aliás, nem o assessor de imprensa gosta que furem essa hierarquia, quer dizer, você quer marcar uma entrevista com o seu atleta? Exatamente, tem que falar com o assessor de imprensa primeiro, você fala direto com o jogador, não futebol, mas em qualquer outra modalidade, se você quiser falar diretamente com o atleta, e você não entrar em contato com o empresário dele ou com o assessor de imprensa dele, acaba tendo aquele ego afetado, isso acaba acontecendo. Agora, vamos imaginar que é um prospect, como a gente fala, prospectou, vai lá, falou com o empresário, e você, como um prospect de muita gente pelo próprio ambiente que você vive, qual é o perfil, na sua opinião, do assessor de imprensa? O que é que ele precisa ter para ser contratado? Além, obviamente, acho, de saber fazer bem, trabalhar bem a sua função. Bem, ele tem, primeiramente, ele tem que ter um networking bem amplo, não basta ele só ser apaixonado, mais uma vez, nesse caso, ser apaixonado pelo esporte, ele saber a fundo sobre o mercado, os resultados, mas ele precisa ter, ele requer, é obrigatório ele ter esse conhecimento, ter esse contato com os jornalistas, porque sem isso fica difícil. Você tem um pouco preparar um bom mailing. Exatamente. você tem que ter esse contato, você tem que ter esse contato, esse contato próximo e rápido com esses jornalistas, porque é uma propriedade a mais, é um asset que ele tem, e ele precisa desenvolver isso. E, óbvio, para você conseguir isso, é participar, é buscar participar sempre dos seminários, palestras, eventos esportivos, qualquer oportunidade que ele tiver de estar em contato com as pessoas envolvidas no meio do esporte, principalmente das mídias, os meios de comunicação, é fundamental, é fundamental, porque quando ele tiver lá o seu cliente, ele vai precisar, vai precisar de uma pauta, ele precisa de alguém para entrar em contato com alguém, está acontecendo o jogador que eu estou trabalhando, o atleta que eu estou trabalhando, ele vai participar de tal competição, de tal jogo, e eu preciso divulgar isso. E se ele não conhece, obviamente, se ele não conhece, se ele não tem um ponto de contato, ele não vai ter como divulgar isso, não vai ter como mostrar o que o seu cliente está fazendo, como ele está performando. Perfeito. E dentro desse universo que você vive, eu queria até que você contasse um pouquinho qual é esse universo que você vive, e há um relacionamento estreito, seu com os assessores de imprensa. Sim. eu durante muito tempo, eu atualmente ainda trabalho como agente de atletas, não no meio do futebol, no meio do atletismo, para ser mais específico agora, no meio da maratona, corrida de rua, e, mas anteriormente, eu sempre atuei bastante no meio do marketing esportivo, gestão esportiva, então eu acabava tendo, era obrigatório eu ter esse contato com os assessores, porque precisava encontrar uma maneira de como divulgar o que a empresa, o que o projeto estava, o que estavam sendo feitos no projeto, e divulgar no meio esportivo, então entrar em contato com os canais, os canais de televisão, os portais, isso é essencial, então isso você tem a partir do momento que você vem convivendo, isso eu consegui, bem, obviamente no meu caso foi um pouco mais fácil, porque eu já tenho, eu venho de um background esportivo, desde pequeno eu sempre fui envolvido com esporte, eu fui atleta, tentei ser atleta de alto nível, eu não consegui, mas eu treinava, então para mim acabou sendo mais fácil esse contato, mas para aqueles, ah, eu nunca joguei, nunca fiz nada, sempre que está participando, sempre que fica atento, ainda mais com as redes sociais, fica muito mais fácil você ficar atento. Isso acontece às vezes, aqui perdemos o nosso... Voltou? Ah, voltou. Perdi você, eu estou digital, mas achei, legal. Não sei até onde você escutou. Você parou que você tentou se fosse um atleta de alta performance. Sim, não consegui, mas isso acabou facilitando muito para eu ampliar, para eu criar esse networking, então não só com os atletas, com os dirigentes, com os... com empresas, os patrocinadores, com os próprios jornalistas, então, por exemplo, ah, nunca pratiquei nada, tá, mas então, isso não acaba sendo empecilho, hoje em dia, com as mídias sociais, acaba muito fácil você saber se está rolando simpósios, palestras, então é uma maneira de você acabar inserindo dentro desse meio. Então, assim, se a gente traz isso para a nossa realidade, né, de assessoria de imprensa, cabe totalmente, né, Lucas? É só as pessoas pararem de fofocar a vida alheia nas redes sociais, né, ler menos fofoca e começar a procurar um pouco mais, fazer pesquisa, que aliás, foi o tema do nosso... pesquisar sobre a área que ele quer atuar. e pesquisar, e assim, quando se fala pesquisar, não, né, que você fica... Por exemplo, tá, vamos mais uma vez, você está no seu Instagram, você está no seu Facebook, siga páginas do mercado que você quer atuar, siga as notícias, siga as novas tendências, resultados, e aí você vai sentir quem está participando, quem foi que divulgou, quem tem... É a partir daí que você vai criando esse... vai gerando esse conhecimento e vai ampliando esse know-how que cada um vai tendo, né? Tá. E dentro da assessoria de imprensa, tem alguma característica do assessor que você diz, não, esse aí não dá para contratar? Esse é o primeiro que vai embora, né, pela sua experiência de mercado. Você consegue lembrar? Bem, mais uma vez, é um... é um cara que não... primeiramente, um cara que não saiba... que não saiba... não saiba redatar muito bem. E que, obviamente, e como eu mencionei anteriormente, um profissional que não tem o seu networking ampliado, não adianta ele ter várias... ser formado, ele ser... ter um... ser pós-graduação em... seja lá o que for, mas ele não tem esse... não tem esse conhecimento com as pessoas do meio. Então, isso é muito... e quando eu falo conhecimento... contato, é um contato próximo mesmo, ele chegar e poder ligar, enviar uma mensagem, e não falar, ah, não, eu conheço, mas às vezes... Claro. Precisa ter essa... essa... não intimidade, mas essa facilidade de contato para... para uma possível... um possível... uma possível pauta, né? Tá. Você lida muito com jovens, Lucas? Como é que é? No seu trabalho? No seu dia a dia? Olha, agora não, agora não, por causa da pandemia, então acabou ficando tudo muito mais autônomo. É, sei. Mas, anteriormente, sim. Então, muita gente queria... acabava entrando em contato, querendo saber de novas oportunidades, novas possibilidades, e as pessoas que estavam... que entraram em contato acabavam sendo esses... recém-formados, pessoas querendo saber de dicas, de como entrar no mercado... no mercado esportivo, mas, atualmente, eu acabo ficando mais... acabo tendo mais contato com os mais experientes, digamos assim, né? Agora, e por que eu te perguntei isso, né? Até para entender um pouquinho mais esse seu know-how com os jovens, porque o que a gente percebe, né? Eu vejo... Eu também, às vezes, lido, viajo bastante com a Stock Car, e a gente acaba encontrando isso. Muita oportunidade dentro da assessoria de imprensa, mas parece que... Eu não sei se isso é uma característica do ser humano, e aí eu quero que você dê a sua opinião sobre isso. Às vezes, a gente vem muito cheio de desculpas, né? Ah, eu não sei. Ah, para mim não serve. Ah, mas aí funciona. Para mim não, né? Então, como é que você observa? Ou então, até o que você diria para essas pessoas que ficam se dando desculpas o tempo todo, né? Porque é uma pena, mas é um limitador, né? É um muro que fecha a entrada dele em qualquer lugar. Olha, eu vou ser bem sincero que até alguns anos atrás eu era um desse tipo de pessoa, viu? Sério? Me fala mais sobre isso, que é muito interessante. E você tem que abrir a sua cabeça e parar de ficar se impondo limites. Ah, eu não sirvo para isso, isso não é meu perfil. Bem, dá um jeito, vai, dá cara a tapa. Porque é a única maneira de você aprender, se evoluir, se desenvolver, né? Então, você não pode ficar impondo barreiras, por mais difícil que seja, por mais, às vezes, irreal que possa ser, você tem que se movimentar, não tem jeito, né? Ainda mais na situação que a gente está vivenciando atualmente, ficar parado não dá certo, não dá. Então, por mais que, às vezes, ah, não, vai demorar, acho que vai ter um retorno, vai ser, não vai ser a curto prazo, movimente-se, movimente-se, busque, pesquise, estude, informe-se sempre, sempre que possível. E você lembra quando foi a sua virada de chave? O que aconteceu? Porque, às vezes, tem, geralmente tem, né, uma virada de chave, assim. Qual foi a sua? Sim, na verdade, a minha foi quando, foi um pouco, um pouco antes dos Jogos Olímpicos do Rio, na verdade. Eu fiquei, uma época, eu fiquei afastado no mercado, e eu não sabia, eu tentava me recolocar, e eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, e esperando alguma oportunidade de cair do céu, e não vinha, não vinha, e eu tive que, ok, dar cara a tapa, eu acabei saindo do país, fui para, fui me especializar na Alemanha, onde eu fiz a especialização em gestão esportiva, lá onde eu pude me aprimorar, não só como profissional, mas como pessoa também, porque é um país totalmente diferente, outra cultura, idioma totalmente diferente, então eu tive essa oportunidade, fui lá, que foi aquele, ok, vamos tentar nos adaptar à nova realidade, né, ali acabou sendo que meio na base do, da, eu fui obrigado a fazer essa adaptação. Que bacana, que interessante, adorei, muito bom, e hoje você está em São Paulo, né, eu, na verdade, eu achei que eu estivesse em Brasília, pela, pela, na casa do Daniel que fica em Brasília, fica em São Paulo. Isso, exatamente, ah, claro, depois, hoje que eu entendi, né, e, mas assim, hoje você consegue, de São Paulo, atender clientes para o Brasil inteiro, então, quer dizer, também não existe a barreira geográfica, né, que também é uma característica da assessoria de imprensa, né, não ter essa barreira geográfica. Sim, apesar que hoje, com, 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 com esse avanço digital, a, a, digamos, as barreiras diminuíram, então, hoje em dia, você faz tudo através da internet, então, mas, obviamente, estando em São Paulo, onde é o, onde é o centro do, do, centro da economia do Brasil, então, fica, acaba facilitando o contato, acaba sendo mais ágil também, então, negociações, encontros, reuniões, quando, ou, quando precisa ser algo presencial, que não está sendo, agora não é, não está sendo viável, né, mas, São Paulo, São Paulo acaba sendo, obviamente, o centro, está facilitando bastante. Mas, dá para dizer assim, no caso da assessoria de imprensa, você que viaja também no Brasil inteiro, ela existe em todos os lugares, né, Lucas, ela não é só para quem está nos grandes centros, ela também funciona, em qualquer lugar, desde que você enxergue essa oportunidade, como é que você vê? Sim, sim, exatamente, não, isso aí, contanto que você, você saiba, você, não apenas enxergar, mas abraçar essa oportunidade, você consegue atuar em qualquer, em qualquer região do país, obviamente, em São Paulo é mais fácil, sim, porque as coisas estão mais concentradas aqui, mas nada impede que você possa atuar Nordeste, Norte, Centro-Oeste, no Sul, porque lá tem, para assessoria de imprensa, acaba tendo bastante oportunidade também. Maravilha, e você, claro, você, pela sua própria realidade, pelo seu próprio trabalho, você atua principalmente na área esportiva, né, sim, Mas você consegue fazer para a gente um panorama, porque assim, embora você atue na área esportiva, você acaba tendo contato com outros profissionais, em outras áreas, e além do esporte, você consegue lembrar de algumas outras áreas, que possam ser interessantes, para quem está começando agora na área de assessoria de imprensa, por exemplo, ou dentro da área esportiva, além do futebol, alguma outra oportunidade? Bem, fora do mercado esportivo, eu vejo a parte, telemedicina, é algo que vem crescendo muito, muito. E não tem assessor de imprensa nessa área, quer dizer, não é que não tenha, né, é infinitamente menor, interessante. Eu vejo a telemedicina, que vem crescendo bastante, ainda mais com essa pandemia, veio, é, é um mercado que cresceu muito, e, no, 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 no mercado esportivo, fora o futebol, bem, aí acaba sendo mais as, as, as entidades esportivas, ou os clubes, mas aí é, seria mais interessante você, a pessoa que quer começar a entrar com, oferecer um projeto, oferecer um projeto, e vender algo, começando com algo, pontual, você vai vender, por exemplo, como se fosse por jobs, por jobs, né, e aí com, com o passar do tempo, você vai, vai fazendo um bom trabalho, eles acabam, acabam, acabam fazendo um contrato, um contrato permanente com você, né? Ah, maravilha, é uma boa dica, e aí, assim, de novo, isso funciona para todas, para todos os lugares do Brasil, né, às vezes você está em uma cidade do interior, como eu estou aqui, aqui eu tenho, pasmem, tem dois clubes de futebol, aqui nós temos Velo e Rio Claro, então, acaba tendo oportunidade, né? Eu vejo agora, porque é a sua especialidade, né, na questão dos Jogos Olímpicos, acabam surgindo também, agora, oportunidade de fazer jobs, né? Sim, bastante, bastante, principalmente nas produtoras, nas produtoras audiovisuais, é o que mais, acaba tendo bastante demanda, bastante demanda, então, outro caminho também seria através dessas produtoras, porque essas produtoras, elas acabam tendo muito contato com, com os clubes, com atletas, com dirigentes, com entidades esportivas, quando eu falo entidades, são federações, confederações. A gente falou uma vez aqui no canal, sobre a importância do, desse assessor de imprensa, Freedom, que eu chamo, que não é aquele assessor que fica sentadinho, esperando a matéria cair do céu, né, esperando as coisas acontecerem, eu falo que é o cara que funciona livre, que ele vai ter os clientes dele, que ele vai fazer a agenda dele, que ele não vai ficar parado esperando o estágio, se enquadrar dentro de uma vaga, e essa vaga serve para mim, é aquele que vai buscar, né, aonde ele se encaixa, não, não, né, não, não o contrário, ai, não, quero que isso se encaixe na minha vida, que é um pouco mais complicado. Eu perdi o que eu estava pensando, mas, então, é muito importante que esse, que esse profissional, né, que está indo buscar, ele saiba, que ele determine um caminho, né, você fala, ah, faz um projeto, faz um projeto e segue, vai, oferece, né, o que você, como é que a gente apresentaria esse projeto, como é que você dá, que dica você daria para apresentar, liga, porque tem a questão da etiqueta social, etiqueta digital também, né, Lucas, que é bastante importante, liga para o cara, manda o SMS, como é que você, Lucas, gosta de ser abordado, por exemplo, com as pessoas que estiverem procurando uma assessoria de imprensa, para alguém que você trabalha? Bem, primeiramente, de uma forma mais formal, acho que a melhor ferramenta acaba sendo o próprio LinkedIn, né, Perfeito, é, Perfeito. Ali, quase, não vou dizer todos, mas a maioria dos profissionais ali, ali, tem acesso, acesso com certa frequência, então, ali é uma ferramenta de você entrar em contato, apresentar, apresentar quem, o seu, o seu perfil, apresentar qual é o seu objetivo, e o que você já fez, né, e outra maneira, mais uma vez, como eu falei, atravessa, agora não, agora não é possível, mas quando, antes da pandemia, espero que logo isso possa passar, sempre estar presente nos eventos, e estar tendo a possibilidade de estar falando com as pessoas que participam desses eventos, isso é frequente, trocar cartão, trocar contato, trocar experiência, porque aí é o maior, é o, o chute inicial para você criar esse, essa facilidade para entrar em contato com as pessoas, né? Maravilha, e de outra maneira também, para quem está começando, é, obviamente, não sair atirando para tudo quanto é lado, você, focar, focar no, focar no mercado, no caso, no caso do esporte, ou você vai focar no, numa modalidade, você vai focar numa área, e se informar, aprender, saber quais, o que está rolando, quais são, que tipo de resultado que está tendo, e buscar os profissionais que atuam nesse mercado específico, porque não adianta ao mesmo tempo você estar falando com, com o futebol, e a dona está falando com o pessoal do surf, é, não, você tem que, você tem que se, você tem que se, criar uma identidade primeiramente, né? A gente fala muito, e criar essa identidade, você precisa ver, aonde você se encaixa, aonde, qual o perfil que você se encaixa, que você sente mais, a vontade de atuar, obviamente, né? E eu lembrei, a sua fala me trouxe, o que eu estava falando, que eu estava pensando antes, que depois eu me perdi, que esse assessor de imprensa Freedom, né, que está ligado nessa nova forma de trabalhar, ele tem que pensar em todos os stakeholders, né? Eu queria que você tenha muito mais até propriedade para falar sobre stakeholders do que eu. Então, não adianta ele só focar no atleta, né? Ele tem que entender tudo o que está acontecendo no entorno daquele atleta, ou daquele clube, né? Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a importância, né, desses públicos de interesse? É, por exemplo, você, não só com, não só o clube, não apenas o atleta, mas também os, os, os dirigentes, técnicos, ou às vezes pessoas próximas que atuam, que são próximos desse, de um atleta, por exemplo, as empresas, isso é fundamental, então, pessoas que trabalham na área de comunicação, ou marketing das empresas, das marcas, por exemplo, as agências, então, você tem que estar antenado e manter constante contato com essas pessoas, não apenas, que nem você falou agora, não é só com o atleta, porque você precisa saber o que está acontecendo, ter uma visão 360 sobre o que está acontecendo num, 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 num panorama geral, né? Legal, isso ajuda, inclusive, na hora de escrever o projeto, né? Sim. Na hora de falar com esse profissional, então, a gente sempre diz assim, escolher uma editoria, aquilo que você gosta, a gente recapitular, assim, escolhe a editoria que você gosta, se especializa naquilo, um projeto de cada vez, é isso? Exatamente. E se você, e nunca ficar, ficar satisfeito de que, ah, não, já, é sempre indo atrás, sempre aprendendo mais, sempre lendo mais, sempre se informando mais, e uma maneira muito fácil, acaba sendo um pouco, eu falando assim, acaba sendo um pouco, corriqueiro, até básico, mas é uma, é algo que você acaba aprendendo muito, é, acompanhando esse esportar, no caso do esporte, novamente, né, esses portais esportivos, ali, você sempre está sabendo que, das fofocas, das transferências, dos novos contratos de patrocinadores, dos conflitos, então, é sempre bom, tanto e nada, e é uma maneira, internet está fácil, você consegue ver do seu próprio celular, em rede social, aplicativos, é uma maneira muito fácil de se aprender, muito fácil e básica, às vezes, acha que é um pouco bobo, um pouco simples, mas é uma, é uma ferramenta muito útil, e necessária para isso. Que legal. Bom, eu, a gente, eu tenho que te dispensar, porque você tem outro compromisso agora, sim, mas eu queria te agradecer, dizer que foi, muito rico, tudo isso que você trouxe aqui, para a gente, no canal, eu tenho certeza que quem está buscando, né, uma oportunidade, dentro do mercado de trabalho, dentro dessa área do jornalismo, né, a assessoria de imprensa Freedom, ela é um caminho que você pode seguir, e aí, com essas dicas todas, eu tenho certeza que quem está acompanhando, né, quem acompanha o canal, e quem acompanha as nossas publicações, enriqueceu bastante, eu queria te agradecer. Eu que agradeço o convite, Patrícia, fico à disposição novamente, quando precisar, e, e parabéns pelo trabalho que vem, que você vem fazendo aí, sempre, é, focando automobilismo, e mostrando as novidades desse mercado. Nós vamos, tentando se mexer, né, vamos fechando uma matéria aí, uma matéria aqui, uma matéria ali, é importante, tem que estar de olho em tudo, né, então, jovens jornalistas, que estão buscando uma vaga no mercado de trabalho, vamos ficar de olho em todas essas dicas, porque, como eu digo aqui no canal, que é o nome do nosso canal, eu estou muito aí. Obrigada, viu, Lucas, bom, bom, final de dia aí para você, de novo, muito grata pela sua participação. Muito obrigado novamente pelo convite, e bom, boa tarde, bom, bom final de tarde para você aí. Obrigado.